Se você acompanha o canal, você sabe que a gente ficou muito animado com X e hoje a gente fala dessa continuação também produzida pela A24. Hoje vamos falar sobre Pearl, dirigido pelo T. West. Situada em 1918, durante a Primeira Guerra Mundial, a história explora as origens de Pearl, a vilã do filme X. Os eventos se passam antes do primeiro filme e revelam como a cabana onde ocorre o massacre de X foi usada durante a guerra. X foi o primeiro filme de uma trilogia, Pearl é o segundo dessa mesma trilogia. Assim que X foi lançado, o diretor já falou que tinha essa ideia dividida em três filmes. E se você não viu X, mesmo assim você consegue ver Pearl com um alto nível de entretenimento, de história, de tudo. É muito bom quando um diretor tem um total controle da sua história. Parece que o T. West escreveu toda essa trilogia, essa história que envolve esse mundo dele há 10, 20 anos atrás. Então, sabe quando a gente gosta daqueles filmes que a gente sabe todas as frases? É mais ou menos isso. Parece que ele sabe todos os cantos aqui dessa história. Tudo é muito bem amarradinho aqui e quando você vê o primeiro e o segundo filme, você entende que já tem beixas nos dois roteiros para criar outro. Outra coisa que é muito boa também é quando uma trilogia já é uma ideia pronta. Não é aquela questão de você fazer um filme e por questões de bilheteria, de sucesso, o cara vai lá e vai ter que fazer uma continuação por questões comerciais. Aqui não. Aqui o T. West já tinha toda essa trilogia pronta, o que deixa uma história mais rica ainda. A gente já falou de X aqui no canal e eu acho que ele criou um caminho de muitas expectativas para Pearl porque ele é muito bom. O T.I. West aqui, ele chegou meio que revolucionando o gênero slasher porque ele deu profundidade para a história e uma profundidade que eu achei extremamente original. Vale mencionar que Pearl é totalmente diferente de X. X é aquele filme clássico de slasher e Pearl, eu acho que é muito mais um desenvolvimento de personagens, um estudo de personagens do que um slasher. Óbvio que há características desse gênero, só que elas ficam só lá para o terceiro ato, elas vêm de uma vez só, mas aqui é muito mais de você entender a personagem que é lá daquele filme X. Eu achei genial dar essa profundidade para o assassino, para o vilão. Geralmente esse gênero, ele se baseia naquele terror de susto, de medo, de violência. E aqui a gente tem todo um aprofundamento que faz a gente entender de onde vem essa violência. Então na verdade o foco não é em si nos assassinatos, mas sim no todo o contexto da história. E Pearl, eu acho que ele é um filme muito difícil de ser feito por dois motivos. O primeiro é porque X é muito bom, então você manter um padrão alto já é difícil em qualquer filme. E o segundo é que o T. West, ele criou essa personagem que ela é uma serial killer e tem a questão sexual, ou seja, uma coisa muito doida. Então é difícil você desenvolver uma personagem para fazer com que o público entenda ela, né? Entenda como esse processo chegou, né? Do início até o fim, até ela ficar malucona. Então é muito difícil, então por isso eu estava muito curioso de conferir o filme. A história dessa protagonista eu achei super interessante. Primeiro que é uma assassina mulher, não é tão comum assim, né? No gênero, nem no cinema. E segundo que ele constrói uma escalada que faz ela ser quase compreensível, o que é um pouquinho absurdo e muito incômodo. Antes da gente continuar, não deixa de se inscrever, a gente está sempre falando de filmes não comerciais e compartilha com quem gosta desse tipo de cinema. O filme é todo aqui da minha gofa, eu acho que se passasse pelos festivais, enfim, se A24 fizesse toda aquela campanha clássica para ir em premiações, eu acho que ela podia ganhar pelo menos ali uma menção em alguma das premiações, porque ela está carregando o filme inteiro, ela está demais. Ela participou do roteiro desse segundo filme, o que eu achei também genial, porque ela criou ali uma simbiose com a personagem que eu acho muito inteligente. Para mim o ponto alto do filme, acredite se quiser, é um monólogo, a minha gofa está muito bem, ela deve falar ali por uns 5 minutos e a gente passa por várias emoções. E eu acho que a cena final, a cena final, quando sobem os créditos assim, é genial. A gente consegue entender todas as frustrações dessa personagem, ela é oprimida ali no meio familiar, que é o meio familiar bem tradicional, a vida dela é difícil, ao mesmo tempo que ela tem um grande sonho e para aquela época tem, eu acho que ele se esbarra nas questões meio conservadoras. Essa personagem vem de uma história de muita opressão, então a gente acaba até entendendo os caminhos que a vida leva a ela. Eu sinto que o filme, ele é quase um delírio de vontade dela. Sabe quando você tem muita vontade de criar uma ruptura, de acabar com tudo, de matar todo mundo que não acredita em você, só que ela chega numa loucura que é compreensível. Eu gosto que o contexto da Primeira Guerra Mundial, ele é muito bem explorado aqui, porque tem a questão do marido dela e também tem a questão de trazer qual a época, né? Porque é uma época muito diferente e a gente entende toda a questão da opressão, do sonho dela. Aliás, é muito interessante, eu acho que tem um contraste muito grande entre essa época da guerra, em que tudo é muito escasso, você tem que racionar tudo, versus, assim, uma luxúria, um desejo sexual que ela sente. Até o marido dela tá longe, isso tem um peso na história. Dá pra traçar vários paralelos aqui com a personagem Pearl e a Maxine de X, e principalmente a escolha do Tio West fazer essas duas personagens com uma atriz só. Porque pra mim, basicamente, as duas são uma só ali. As duas querem o mesmo sonho, também tem a questão reprimida, a Maxine com o pai dela, mega religioso, e a Pearl com a sua mãe. Eu gosto muito, eu acho, um palpite, que o terceiro filme vai fechar um ciclo ali bonitinho. Eu gosto como essas duas personagens, que eu também acho que são uma, elas se revezam no papel de vítima e assassina. A gente tem a Maxine, que poderia ser uma vítima e consegue escapar, e a gente tem a Pearl, que é uma assassina, mas de certa forma também é uma vítima. E vendo Pearl, a gente entende a relação da Pearl e da Maxine no filme X. A gente vê que aquela idosa, ela tem um certo interesse, uma certa curiosidade em relação à Maxine, então a gente consegue, através do filme Pearl, entender toda essa curiosidade que tem nesse subtexto. E que, basicamente, a gente entende a raiva e a inveja dessa idosa em relação à Maxine, porque a Maxine é a Pearl que deu certo, basicamente, até ali. Uma personagem muito interessante, que dá muito contexto pra história, é a mãe da Pearl. Eu acho que ela é totalmente realista, ela é muito dura, ela é muito fria, mas ela vem de um ambiente muito difícil. Também é muito interessante pra mim como o filme, no final, cria um paralelo entre filha e mãe, que é totalmente compreensível. Mas mesmo a mãe dela sendo uma personagem meio detestável, ela levanta, tem uma cena que ela levanta o argumento dela, que a gente entende completamente. A música do filme, algumas transições, a escolha da fonte, tudo isso dá um ar de filme clássico, bem antigo, que conversa com a história. O Tio West, ele brinca muito em questão de contraste, de tom do filme, então ele vai, às vezes, por um tom meio de quase fábula, sabe? O filme lembra muito mais de Cudiós, e do nada vai pros lestos, é uma coisa mais de terror, assim, uma coisa mais nebulosa, então ele fica brincando toda hora com essas questões, e eu acho que o resultado disso é uma veia mais cômica, só que de uma maneira mais sati... Sombria. Mais sombria. Eu acho que o filme, ele tem a gradação perfeita pra chegar à violência, aquele pico de sangue mesmo. E é engraçado, porque a gente já vai assistindo ele, sabendo que vai ter morte, sangue, assassinato, então a gente já tá esperando aquilo. Mesmo assim, ele consegue surpreender. Mas talvez tenha uma galera que vem bem desavisada pro filme, que viu o Ex, e tá esperando que Pearl seja um slasher, seja morte, 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 sem parar, e eu acho que vai se decepcionar. Mas não sejam por isso, por favor, o filme é muito bom, é um desenvolvimento de personagem perfeito, a gente consegue entender todas as camadas dela. Indo pra nota então, Pearl pra mim é uma grata surpresa do ano, mais uma, né, do T. West. E como eu falei, é um filme que é difícil você manter ali um nível, uma trilogia que tá se encaminhando pra ser uma ótima trilogia, então vou ficar com nota 8,2. Eu gostei muito do desenvolvimento de personagem, eu acho que no início ele demorou um pouquinho a vingar pra mim, só que aquele monólogo, aquela cena final, cara, tem muita potência dentro da história, eu vou ficar com 8. Então é isso, galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo, até logo, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.